Senhor, eu tenho fome, fome de Ti. Ó pão que desceu do céu, deixa que eu Te experimente, pois quem come de Ti, viverás eternamente. Senhor, eu tenho sede, sede de Ti. Ó dai-me de beber do Vosso sangue e tereis vida em mim, pois quem bebe de Ti ressuscitará no fim. A Tua carne é verdadeira comida. O Teu sangue é verdadeira bebida. Quero de Ti me alimentar. Por Ti viverei, por mim viverás. E juntos nós dois, Jesus, pra sempre ficar. Quero de Ti me alimentar. Por Ti viverei, por mim viverás. E juntos nós dois, Jesus, pra sempre ficar. A Tua carne é verdadeira comida. O Teu sangue é verdadeira bebida. Quero de Ti me alimentar. 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 Pra sempre ficar.